Aham Mó puto Um roubo só é um roubo Quando quem rouba é pobre O dinheiro nunca volta Pra quem enche o cofre Trabalhamos tipo escravos Pra pagar impostos E depois lá vem o Estado Pra gastar impostos O diretor do banco desapareceu com a massa O primeiro ministro deve muito mais que as massas Mas se tu não pagas és preso O gajo não paga E é reeleito Mundo perfeito E tu perguntas se tá certo Isso não é o mundo dos certos É o mundo dos espertos Se eu não tiver guita Money que eu invento Nem vento, nem lamento Enche as bocas que eu sustento Faço guita na estrada Não é por money que eu rimo Parece contraditório Porque eu próprio afirmo Que tô atrás do money Eu próprio reafirmo Se rap não der guita Eu volto pro business Eu tô Na mesa com mais velhos Assinar contratos Orientar a família Foi o ultimato Comprei mais um terreno Puto tá barato Tive que basar da zona Porque tava gato Vamos conhecer o mundo Com champanhe no jato Agora somos convidados Já ninguém é pato Como o governo rouba Eu copio e cato Então quando eu roubar Não é roubo Mano é peculato A dar conselhos aos putos Da nova escola Muitos nem sabem Que são produto E a nova escolha É dançar no Tik Tok Muitos nem sabem O que fazer com o beatbox Chamam isso hip hop Abano o rabo no topo Eu não destenho o que fazes Porque eu faço o que eu gosto Se não me convidarem pra mesa Mano eu faço a minha mesa Com os troncos das árvores Da minha quinta E sento com os niggas Da linha de cintra E com costas que nunca Tô a contar um guita Eu tô a tentar roubar guita Tipo o governo Investindo uns hectares E pôr prédios no terreno E antes de eu morrer De tédio no inverno Acendo lareiras Tipo a sede no inferno Não há sonho americano No meu sangue Não quero a casa branca Eu só quero a casa grande Na mesa com mais velhos Assinar contratos Orientar a família Foi o ultimato Comprei mais um terreno Puto tá barato Tive que basar da zona Porque tava gato Vamos conhecer o mundo Com champanhe no jato Agora somos convidados Já ninguém é pato Como o governo rouba Eu copio e cato Então quando eu roubar Não é roubo Mano é peculato Let's get this money man Let's get this fucking money Lego E aí Obrigado.